3.200 homens das Forças Armadas, da Força Nacional e da Polícia Federal reforçam o patrulhamento em Salvador, capital da Bahia, e nas cidades de Feira de Santana, Barreiras, Paulo Afonso e Ilhéus, por autorização do Governo Federal. Homens do Exército cercaram hoje a Assembleia Legislativa da Bahia para garantir que a Polícia Federal cumpra 11 mandados de prisão contra policiais militares grevistas que ocupam a casa desde a semana passada. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que atos ilegais praticados pelos policiais militares baianos em greve vão ser investigados e enviados ao Ministério Público.